Boa! 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 Eu vou botar no meu canal do YouTube, porque eu jogo no... Oi, TMC? É o meu nome, Thiago Casalini, mas depois eu jogo no evento lá do... Já é. E vamos... Vamos chiar de MC ou não? Eu queria que você dá um aqui, porque... Vai ser o Abraão versus Pelo. Tia. Abraão versus Pelo. Abraão! Caiu assim, mano. Ó o cara, ó o Zé! Vamos pra onde do lado? Espera, vai demorar aí. Beleza, cadê o meu? Boa! 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 Abraão começa, bate e volta, quem quer ver sangue aí, manda muita vibe pros carros! Vá lá Abraão! Vá lá Abraão! Vá lá Abraão! Vá lá Abraão.. Há lá Abraão! F Mmmые μ9 Descansexo .. Pra galera poder curtir Mano, agora eu sonho Vai de cima, mano, me desculpa Tá bom, você lá, tá bom Você disse que eu vim da cadeia Eu represento o gueto Vim da cadeia mesmo É lá que tá a maioria dos pretos Se liga, parceiro Eu vim fazer o cristal e você acha que sabe ele é ruim Eu vim também no leiteiro Mas eu tô falando que eu vou sair pelado Mano, agora vou mandar não proceder Eu vou sair pelado sim, por quê? Você tá querendo me ver? Então, quem é isso? Que bravo que vocês tá mandando Manda que isso aqui é doido Isso aqui é heavy, pensando Você disse que vai Tá pelado, parceiro Na verdade, eu que mandei Vai voltar pra lá, eu sei Porque suas roupas já rompem Você prepara-se pra representar Eu gosto de arma, mas eu vim pra amar Então se prepara a minha consciência Sai da minha frente, que lá vem gente Olha só, irmão, agora eu vou chegando na rima Com certeza é heavy todo dia Mano, agora eu vou chegando aqui Com o bagulho que eu sei que é a rima Que é a fantasia Já falei que minha rima é a fantasia Você pode ser ladrão, você roda a roupa Eu sou trabalhador, a foto todo dia Fim de ver pra trabalhar Agora, a 99 também tem carro em particular Nosso jogo feliz é ainda mais barato Baixe o app na 99 e experimente E aí, fecha essa barra Sextil, peixe